Esse é o Cais do Valongo, um lugar construído para receber e comercializar escravizados. Aqui, pessoas cobertas apenas com um pedaço de pano eram comercializadas no meio da rua. Foi somente no século XVII que o Rio de Janeiro se tornou o maior cais de desembarque de africanos escravizados nas Américas. Quase metade do que foram trazidos ao continente chegaram pelo Brasil. Desde 2017, este lugar é considerado Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Uma forma de reconhecer a violência da escravidão, a resistência e a herança de povos escravizados. Um lugar para lembrar que a história e a própria independência do Brasil foram construídas sob o signo da violência contra os negros, mas também contra os povos originais. Os indígenas foram a principal mão de obra escravizada entre os séculos XVI e XVII. Ainda que tenha existido, existiu de uma forma paulatina. E existiu porque o tráfico transatlântico de escravizados era muito rentável. O tráfico por si só gerava lucros que eram suficientes para seu sustento. Então, tanto porque as populações indígenas fugiram, se rebelaram, mas também sofreram muito. Os escravizados não aceitavam pacificamente sua situação. Resistiram, organizaram insurreições e se abrigavam em quilombos. Muitos levantes ocorreram na Bahia. Somente entre 1807 e 1835 foram mais de 30 por lá. As revoltas eram parte do cotidiano de uma sociedade apoiada pelo tráfico negreiro e pela dominação sobre negros e indígenas. E você não consegue entender a independência do Brasil sem observar a escravidão. Ali nasce um pacto entre a monarquia e os fazendeiros, os barões do café, os senhores de engenho, os pecuaristas, os mineradores de ouro e diamante. Um apoiava o outro e um não mexia nos interesses do outro. Isso explica por que a escravidão demorou tanto tempo para acabar no Brasil. A revolta dos alfaiates ou a conjuração baiana foi um dos mais radicais movimentos de dependência e que defendia o fim da escravidão. Dois dos cabeças da rebelião, dois negros, eram artesãos alfaiates. Um era mestre e o outro era aprendiz. Os outros dois que acabaram executados, foram quatro executados, eram soldados das milícias. Então você tem nessa conjuração dos alfaiates, ou como quer que você chame, um momento dramático desse processo de independência. A revolta foi influenciada pelas revoluções francesa e do Haiti. Em 8 de novembro de 1799, o soldado Lucas Dantas, o aprendiz da faiate Manuel Faustino dos Santos, o soldado Luiz Gonzaga das Virgens e o mestre afaiate João de Deus Nascimento, foram enforcados e esquartejados em praça pública. O esquecimento e a lembrança em história dependem do jogo político. Quer dizer, o passado depende do presente. Então, ao meu ver, o esquecimento da conjuração baiana se deve à sua radicalidade. O Brasil não foi apenas o último país do Ocidente a abolir a escravidão. Foi também o único da América Latina manter a escravidão após as guerras de independência. O Brasil foi o maior território escravista da América. Trouxe da África cerca de 5 milhões de homens e mulheres escravizados. Foi o último país a acabar com o tráfico em 1850, com a lei Eusébio de Queiroz, e o último a acabar com a escravidão em 1888. Não teve independência de Brasil nada. Os escravos, os escravizados, foram enxotados das propriedades privadas para viver na estrada. Depois eles foram se virar por aí, pelas beiradas do Brasil. É o maior contingente de pessoas mal pagas ou pagas de jeito nenhum. São vítimas preferencial de qualquer viatura policial. É muito explícito quando você está numa loja e o segurança está te seguindo. É muito explícito quando você perde um cardápio num restaurante e a pessoa te oferece o prato mais barato logo de cara, porque ele acha que você não tem dinheiro para pagar algo além. Essa coisa de racismo velado no Brasil, isso não existe. Só é velado para quem não sofre. O Brasil se constituiu como uma nação escravista. Todo o aparato de Estado brasileiro, juízes, delegados de polícia, toda a estrutura estava a serviço da manutenção da escravidão. A proibição do tráfico negreiro foi uma das condições impostas pela Inglaterra para reconhecer a independência do Brasil. O governo imperial progumou em 1831 a chamada Lei Feijó, que proibia o comércio dos escravizados. A conivência de setores da sociedade com o tráfico ilegal e, sobretudo, os interesses econômicos e políticos intensificaram o comércio. Havia uma grande demanda de proprietários de terra por mão de obra barata para a produção de açúcar, café e algodão. A aristocracia escravista, percebendo que o fim do tráfico era inevitável pela pressão da Inglaterra, intensificou a importação. Aqui no Valongo, nessa região do Valongo, na época da independência, entravam cerca de 18 mil pessoas por ano escravizadas e eram leiloadas em praça pública. Isso se intensificou nas décadas seguintes porque os senhores escravistas sabiam que uma hora o tráfico ia fatalmente acabar. Então aumentou. Legenda Adriana Zanotto